Tramontina León 360. Com ela, você pode assar pães, bolos. Funciona como um forno, permitindo assar uma pizza em uma panela. As batatas fritas na sua León ficam super crocantes. Se transforma em um grill, deixando os grelhados tenhos. A León transforma peças inteiras, mesmo congeladas, em assados macios. Refoga legumes e é excelente no preparo de frutos do mar. Permite o preparo de deliciosas receitas em um só produto. Panela León. A panela que é mais que panela.